Hahahaha Já esqueceu de falar que paro com Telecena também Nós estamos aceitando Telecena, atrás Telecena, atrás Telecena Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês 10 coisas que eu odeio na vida Aquelas coisas que me dão ódio Que é tipo como se fosse uma morte lenta pra mim E as vezes não é pra outras pessoas, mas pra mim é A primeira coisa que definitivamente me tira do sério Que é quando eu tô... Tudo bom, moto? Que é quando eu tô gravando e faço a porra da mobilete E o carro da pamonha? Não, vamos falar do carro da pamonha Eu não sei o que que acontece, porque tipo Ah, vou comer, vou assistir uma televisão Ou assistir um vídeo no Youtube Silêncio na rua Quando eu falo, vou gravar Olha a pamonha, olha a pamonha Tem de sal, tem de doce Nada contra a pessoa que tá vendendo a pamonha Até porque tem umas famílias que é gostosa Tudo que é barulho, irrita, buzina Ficar tocando o telefone sem parar Não sei o telefone, não Vou fazer o seguinte Quando você for na casa alheia Pode tá cair no mundo Pronto, a pessoa já sabe que você tá na porta Agora não Mete o dedo na campainha Como se não houvesse amanhã Que ódio Fica a dica aí pra você, vizinho Outra coisa que eu odeio profundamente É quando a pessoa manda eu fazer aquilo Que no caso eu já tô fazendo Camila, vai encher a garrafa d'água Vai estender a roupa, Camila Camila, vai catar o cocô da Lule Não, sai daqui Eu sou uma pessoa que odeia ligação Não gosto Eu acho que eu tenho o direito de não gostar Ah, Pudinho, você não gosta de falar no telefone? Por qual motivo? Você ligar pra pessoa pra dar um recado Uma urgência Ok No WhatsApp, dá pra você conversar no WhatsApp E fazer outra coisa Você tem que segurar E aí minha vida para pra conversar com a pessoa Oi Oi Adriana, tudo bem? Tudo Uai Não, pode falar A few moments later Tá bom então Tchau, beijo Vamos conversar sobre o signo aqui rapidão Eu sou taurina Tem uma coisa que pra taurinos É uma coisa muito importante Que é o negócio da comida Comida pra nós é eu e a comida ali A gente tem uma relação de amor Entendeu? Então uma coisa que é difícil pra gente É dividir Boa, tava passando ali na rua agora Oi Oi O que você tá comendo? Pastelão Um pedaço Você quer ver? Quer Ah, nem tá tão bom Eu quero De nada Eu odeio mudança de planos Quando me dizem Camila, vamos sair? Eu sou a pessoa mais empolada do mundo Vamos sair agora Uhul Marcou pra sete horas da noite Vou começar a me arrumar ali Por volta das seis e vinte Seis e meia Quando chega seis e quarenta A pessoa me liga e fala Que não vai mais Me mata que melhor Eu gosto de cantar Isso não quer dizer que eu saiba Então música pra mim também É igual comida Entendeu? É uma coisa sagrada E música tem o negócio do tempo Né? Passou dali Da primeira parte da música Tem um tempo Para um refrão E a maioria das pessoas Não respeitam E esse tempo Isso me irrita muito E o que vai me doer Se em você Porra Deixando Errado o tempo da música Tem que respeitar o negócio Do tempo da música Não, não dá pra cantar com o estilo não Pelo amor de Deus Vamos conversar agora sobre folhetos Sabe o negócio da pessoa Te obrigar a enfiar o folheto na sua mão? Pois é Aí eu te pergunto Quem que gosta daquela cor Daquele folheto? A pessoa que entrega o folheto Não gosta de enfregar o folheto A pessoa que recebe o folheto Não gosta de receber o folheto E a pessoa que limpa o chão Da pessoa que jogou o folheto no chão Também não gosta do folheto Então pra que existe folheto? Não, não tem necessidade do folheto O cara lá da loja Do folheto Qual que é a mente dele? A expectativa dele é ter a pessoa Hum, olha só Tá tendo promoção, hein Vou lá nessa loja, hein Mas a realidade é diferente A pessoa fica puta E a pessoa geralmente Joga no chão o folheto Então além dele estar Deixando uma pessoa puta Ele tá estragando o meu ambiente Aí tem a pessoa que não joga no chão Que nunca sou eu Me fio dentro da minha bolsa Minha bolsa é cheia de folheto Minha bolsa tem folheto, identidade E nota fiscal Eu faço dobradura de papel Toda vez que eu pego um Almoço é de peixes, né? Fazer os tsuru lá, ó Porque a gente tinha tsuru É, os tsuru Ah, não Que bonitinha Tarefa doméstica não é uma coisa Que a gente faz com prazer Né? A gente faz porque a gente tem que fazer É o negócio da obrigação Terminei de lavar vazio Já terminei É a última colher Vem filho de Deus E faz isso daqui Ai, graças a Deus Terminei Ah, a última Não menos irritada É a última? A última É quando a Lully come minhas coisas Ela não para com essa mania Porque geralmente o cachorro vai até um ano Dois comendo as coisas dos outros A Lully foge dessa regra Ela não entendeu a regra Eu te dei um porco Um coelho E uma pantera cor-de-rosa E você come minhas calcinhas ainda? Você comeu um pedaço do guarda-roupa Ela comeu o guarda-roupa Eu não tenho coragem de bater É porque eu não bato minha cachorra Mas aí eu xingo ela Toda vez que ela come alguma coisa Eu chamo ela de ridícula Ridícula E eu acho que eu estou ofendendo super ela Tem que só vender mesmo Ela comeu e enterrou A peça da minha cadeira não, minha E foi isso meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você se identificou com alguma coisa desse vídeo Coloca aqui nos comentários Se é alguma coisa que você também odeia Hoje, como vocês perceberam Saiu dois vídeos aqui do canal Porque ontem não teve Então eu peço que vocês me sigam nas redes sociais Toda vez que acontece algum atraso Algum imprevisto Eu preciso contar pra vocês De uma forma mais imediata Eu conto pra vocês lá nas redes sociais Então me segue por lá Pra ficar grudadinho comigo Um beijo E até amanhã Adiós